O Queco Boneso aí, ó! Oi meus amigos e as amigas do canal Viajando com o Queco Boneso pelas estradas do Brasil Vamos fazer um vídeo diferente É, vamos fazer um vídeo diferente então aí Hoje, passando então aqui pro São Paulo Vamos ver até aonde que eu vou conseguir levar vocês Tá bem confortável aí Tá bem à vontade Tá se sentindo Bem, bem, bem confortável mesmo Então tá bom Pegou a pipoca? E o Guaraná? É, tem que pegar a pipoca e o Guaraná aí Sentadinho no sofá e vamos apreciar, né? Vamos apreciar a viagem aí Aqui chegando em São Paulo, capital Vídeo noturno O movimento tá beleza Dá pra vocês ter uma base mais ou menos que dia que é hoje Pro movimento tá assim, né? Então, saí hoje cedo lá de Papanduva, Santa Catarina Eu saí na verdade de Garibaldi Ontem, consegui vir até Papanduva e Santa Catarina, né? Pela BR-116 E aí eu saí hoje cedo de Papanduva e a coisa não rendeu muito aí Parei no posto do Túlio pra abastecer E aí... Deixa eu me ligar no movimento aqui E aí cheguei no Túlio, né? Abastecimento Aproveitei, já tomei um banho Ajeitei minha barba Aí encontrei o Berg, o Berg Natal O Berg tava indo pra Concórdia, Santa Catarina Aí já deu o horário do almoço Quando eu vi, passou três horas ali no Túlio Três horas parado E agora há pouco peguei um trânsito também Chegando em São Paulo, na Regis Ali perto de Budazard E aí... Não rende, né? Deixa eu sair pra esquerda aqui Que vai ser melhor Parou, 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 parou Acho que o cara tá meio assombrado Por causa da altura lá do Sider Aí ele vai usar a alerta Passa devagarzinho Deixa eu ver Não, mas passa longe Aqui é mais... É mais baixa Eles pediu pegar pela lateral Na dúvida sempre pode ficar até na lateral Quando você sai da Anhanguera Que nem eu vim, né? Eu entrei pela Anhanguera, hein? E... Quando você sai da Anhanguera Que pega a marginal Tietê, hein? Pode ficar bem na direita Você pega essa... Essa do meio aqui, né? Fica bem no meio Aí o viaduto que é baixo ali Que dá a entender que vai enroscar, né? Dá a impressão Ou se a tua carga também for muito alta Aí... Pode passar onde eu passei, hein? A altura já... Já fizeram até a pista um pouco mais baixa Já pra... Pra isso mesmo Deixa eu ficar nessa outra pista aqui, ó Quem tá na pista... Quem vai sair da pista do meio Pra local Tem espaço, hein? Não atrapalha em nada E a velocidade aqui é 60 km por hora, né? Tem que ficar, ó Tá ligado 60 km por hora pra caminhão Ó Mercedinho no topo Câmera fria lá Passou a cozinão Ó o Kiko Aí depois você diga Pra nós que é o senhor Ó o dia vai Assistindo vindo o Kiko Com o celular no suporte, ó É Vai vendo Marginal Tietê que choveu Peguei uma chuva ali na Regis Chegando em São Paulo Muito forte a chuva Até achei que ia dar alagamento, né? Outro dia deu... Interditou, né? Ninguém conseguia passar, né? Lá perto de Embu das Artes Eu só via o pessoal publicando Nas redes sociais E também na... Nos noticiários, né? Sempre acontece Ponte do Limão Avenida Sumaré Não, aqui é a freguesia do Ó Aqui é a ponte Essa é a freguesia do Ó Pra pegar a ponte do Limão E é a ponte da Casa Verde Pra vocês, né? Sair Aí ele tá indicando Que tem que pegar essa lateral ali, ó Pega do meio Pra depois sair lá A lateral tá bem Bem da direita lá E nós vamos pegar a rodovia Presidente Dutra Ó, Dutra Nove quilômetros É logo ali Sim, falar em Dutra Eu vi ali também escrito Fernão Dias, né? Kiko, por que que tu não pega A Fernão Dias E vai pelo Belo Horizonte Que é mais perto Mas me diz aonde Que é mais perto Eu tô pensando Já somou a quilometragem? Mais perto Em que sentido? Quantos quilômetros? Soma pra mim aí Fazendo um favor aí E o que eu sempre digo também O mais perto Às vezes nunca é o melhor lugar Pra se rodar Lembro Quem me acompanha aqui Lembro daquela carga Que eu peguei lá em Vitória do Santandão Que eu saí lá de Vitória do Santandão E peguei a Aquela rodovia pra sair lá em escada O pessoal tinha me informado Que a estrada tava toda nova Realmente Quando eu entrei nela Assim Nossa Até me animei, né? Estrada toda nova Botei uns 20 quilômetros Cabo Chão Tripidação Buraco Eu cortei caminho E bastante quilometragem Né? Se Se for fazer, né? A comparação de sair de Vitória do Santandão Pegar Seguir, né? Na rodovia daquela 232 Pra ir até lá em Recife Pegar a 101 Depois de descer Sentir de escada O tempo que eu ia chegar em Recife Aquele caminho que eu fiz Eu já tava em escada, né? Então Economiza bastante, ó Só que daí peguei a estrada ruim Ah, é mais perto Mas Daí a estrada é ruim E vou dizer mais também Pra quem vai entrar aqui Pela Fernão Dias Até inclusive Num horário desse aqui, ó A serrinha que tem ali Mairi Porante Baia É perigoso Tem que ficar ligado Ponte do Limão É essa que nós estamos passando agora Então por que que eu tenho que fazer o melhor Quer dizer O caminho mais curto Mas se não é um caminho melhor Pra mim, né? Eu 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 acho assim Eu Tenho que escolher o melhor pra mim, né? Porque eu tô mais acostumado Meus pontos de apoio Os lugares que eu já abasteço Onde eu já conheço bem Então Eu Eu já gosto de fazer o caminho Aqui Pegar a rodovia Presidente Dutra E ir até Volta Redonda Volta Redonda Vai lá pra sair Em Três Rios Três Rios Só dá aquela Escapadinha ali na 040 Pega sentido Sapucaia Sala em Jamapará Além Paraíba E aí pronto, né? 116 ali Rio Bahia Leopoldina Vai subindo aí Minas Passando por Valadares Vai ser lá em Telflutone E sai na Bahia igual, né? Certo? Então eu gosto Sempre viajei Foi até inclusive Na minha primeira viagem Que eu fiz Um caminhão pro Nordeste Foi esse caminho Então eu me acostumei por ali Como tem pessoas que gostam De ir pela Fernandias Tem muitos colegas meus aí Ah, eles falam Não, eu gosto de ir pela Fernandias Cada um Cada um Eu não posso discordar Da opinião e escolha dos outros Mas também eu tenho que manter A minha escolha Eu tenho que manter A minha opinião Sem discordar de ninguém, né? Cada um Cada um Cada um faz sua escolha Então a O motivo é esse, né? Meus pontos de apoio O lugar eu já conheço Sei onde é que tem os buracos Sei onde é Onde é que tem as capiceiras de ponte Que dá aquelas pancadas Tem que andar devagar Entendeu? Então Já me habituei, né? Já me acostumei com aquele Com aquele lugar ali Ó, tem festa ali O que que é? Festa ou é carnaval? Acho que é carnaval, gente Vem no Sambódromo Sambódromo, ó Olha os fogos Ah, incrédulo, é perigoso Ó, vai, 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 vai O que? Rapaz, não sabia, os caras fizeram uma surpresa pra mim aí, ó, os caras sabendo que eu ia passar hoje aí, ó, olha só a animação dos seguidores aí, soltando foguete. O Kiko passando, aí eu tinha que dar esse buzinaço pra eles aí, né, pra todo mundo ser o Raimundo e os vizinhos no fundo, ó, aí chegou a me arrepiar, ó, nossa, satisfação, né, galera vibrando, ó, o Kiko passando pela marginal e o foguete, ó, estourando com força ali, viu, eu achei que era outra coisa, motivo mais simples ainda, a minha passagem aqui pela marginal, Passagem por São Paulo Ah, eu tinha que comemorar junto, né, e a buzina pegou, ó, é, só ficou o fumaceiro lá, ó, expira, ah, incrível É, agora ficou um pouquinho mais lento, né, o trânsito, tem a ponte das bandeiras ali que ela é baixinha também, tem que passar na manha, tem que passar devagarzinho, Aí como choveu, ó, passou água, hein, Será que passou água ali também na ponte das bandeiras aí? Ponte das bandeiras ou ponte de cruzeiro do sul? É que sempre tem umas bandeiras ali, né, Ué, É, me fugiu, agora eu tô acostumado a passar aqui direto, Mas tem a placa ali, Calma, já vou te informar, Que ponte que é essa aí? Fique tranquilo, ó, 4,50 de altura Ué, não tem o nome Parece que vai pegar, né É, acho que aí é a ponte de cruzeiro do sul Mais pra lá, Se liga no movimento aí E depois vem aqui a ponte da Vila Guilherme, Se eu não tô enganado, Não, ah, lá é das bandeiras, Ah, aqui é do cruzeiro do sul, Agora sim, Kipo, Agora tá certo É, eu sabia que também tinha cruzeiro do sul aí Depois vem a ponte das bandeiras, Cruzeiro do sul, Depois vem a Vila Guilherme, Depois a Vila Maria, Depois da Vila Maria nós entro pra, Pra Dutra, E o solofote ligado ali, Eu acho que eu vou, A portuguesa tá jogando, hein, O estádio da portuguesa é a direita, Mais três quilômetros, Nós entra na Dutra, hein, É, Tá bem movimentado, Oi, Perigo, Uma mulher ali, ó, Caminhando sozinha, Na Marginal, Agora na água aqui, Como é que ela vai fazer, Ela já vai entrar na pista, Já pode dar um B.O. Rodovia Ayrton Senna, Fluxo livre sentido interior, Por aqui na Ayrton Senna, Pra sair lá na Carvalho Pinto, Tem menos movimento, Sabe, Eu fico meio assombrado, Pra rodar ali de noite, Eu já vou, De noite eu gosto mais de rodar na Dutra, Aqui, E aí, Tem mais movimento, Então a gente tá, Fica mais ligado, E ali você pega Ayrton Senna, E Carvalho Pinto, É posto, É muito pouco, Um suporte de apoio, Tem muito pouco aí, Aqui é a ponte da Vila, Guilherme, Aí a próxima agora, Daí vem a, É a Vila Maria, Ó, Saída, Pra quem vai pegar a Fernão Dias, Belo Horizonte, BR381, Você sai pra lateral, Não fica na Expressa não, Você sai pra lateral, E lá na frente tem a, A rampa de acesso que, Vai, Vai te dar acesso na, Na lateral da Dutra, Na Expressa, Você entra também, Tem que ficar na pista 1 ou 2, Você entra na Dutra, O que passou em cima do Rio Tietê, Já tem uma saída, Pra cair pra lateral da Dutra também, Mas, Às vezes, Esse acesso pra lateral, Tá trancado, Se tiver trancado, Depois pra você entrar na, Na, Na Fernão Dias, Não entra, Tem que ir lá em Guarulhos, Fazer o retorno e voltar, Entendeu? Então, Por via das dúvidas, Pra garantir, Ó, Você tem que cair lá na direita, Tá? É, E esse é o movimento, Né? Mas hoje tá, Tá de boa, O movimento tá bom, Tá dando pra manter a velocidade, Se por causa do trânsito, De repente, Você não consegue sair pra Dutra, Pode seguir direto aqui, Né? Lá na frente, Lá tem uma saída aqui também, Acho que é na ponte da, Ali, Canduva, Você consegue acessar também a, A Fernão Dias, E, Acessar também a, A Dutra, Aqui, Ponte da Vila Marinha, É essa daqui, Agora, Vamos ver se o pessoal, Vai me dar um, Um apoio aqui, Ó, Tá aí, Eu tô na faixa 2, Agora aqui, Saída pra Dutra, Ó, Faixa 1 e 2, Pode ficar na 2 aqui, Que, Acessa igual, Ó, Ó, Aquele saída lá, Talvez, Ele vai pegar a lateral, Na Dutra, Ou vai pra Fernão Dias, Ó, Vai pro local, Dutra, Fernão Dias, Saímos da Marginal, Já não tem mais, O controle de velocidade, 60 por hora, Passando em cima, Do Rio Tietê, Quer ver, Tem um acesso ali, Aqui diz, Fernão Dias, Saída a 200 metros, Se tiver aberto, Acesso, Beleza, Se não tem, Aquele via do outro lado, Do outro lado, E sai na lateral, Saindo da Marginal também, Da onde eu falei pra vocês, Aqui ó, Guarulhos, Fernão Dias, Aeroporto Internacional, É só sair direito, Então, Você tem duas opções, E outra, Se não sair aqui, Depois, Pra entrar na Fernão Dias, Pra ir pra Belo Horizonte, Aí você não consegue mais acessar não, Entrou na Dutra aqui, Você tem que ir lá em Guarulhos, Pra retornar, Eu falei antes, Aí a pedalada, Já vai ficar mais longa, Né? Ó, Tem que ficar ligado, Rodovia Presidente Dutra, Administrada pela, CCR Nova Dutra, É, Aqui é a, A Dutra é o que liga, Né? São Paulo, Rio de Janeiro, Essa rodovia aqui, Já é antiga, Ali já tá dizendo, Bem-vindo, E boa viagem, Bem-vindo, Quer dizer, Que é bem-vindo, A rodovia, Que é administrada, Né? A concessão, Tá desejando um, Né? Que seja bem-vindo, A rodovia, E pra fazer uma boa viagem, Terminal de carga, Tem a saída lá na lateral, Você sai aqui no parque, Aqui é o parque Novo Mundo, À direita, Tem uma saída aqui, Só seguir as placas, Passa por baixo do viaduto, Né? Por baixo da Dutra aqui, Terminal de carga, Fica pro lado esquerdo, Mas tem que ficar lá na lateral, Pegou a expressa aqui, Já era, Né? O negócio é passar de Guarulhos, Agora, E vamos que vamos, E é dele que é dele, Agora aqui, Dá pra só administrar uma média também, Agora aqui, Na Dutra, Dá pra, Dá pra dar uma levantadinha na média, Né? Eu não sei nem quanto é que tá aqui, Deixa eu ver, É, Mais ou menos, 26.600 quilos, Lá do sul, Lá de Garimbalde, Vindo pela BR-116, Naquela região de serra, Tá com 2,47 na geral, Fiz mil, Depois da última vacina, Abastecida, né? 1.327 quilômetros, Já. E, Da última abastecida, Lá do Túlio, Poço Túlio, Em Curitiba, Até agora, 432 quilômetros, Eu gastei 166 litros, Tá 2,60. E hoje, Até agora, Rodei, né? Saindo lá de Papanduva, Rodei 650 quilômetros, Gastei 247 litros, Tá com 2,62. Então, Eu posso fazer essas comparações, Quanto que eu gastei no dia, Quanto de média, Eu fiz no começo do dia, Até o final da noite, E também, Eu tenho a média, De posto a posto, Pra mim, Também saber, Quantos litros, Né? Que, Que ele tá pedindo, Quantos litros que vai, No tanque também, Né? Que ele mostra aqui, Quanto gastou, Então, Se ele gastou, Tipo, Que nem agora, Gastou 166 litros, Eu vou abastecer, Ele pode dar um erro, Assim, De 10 litros pra baixo, Ou 10 litros pra cima, Que eu digo pra cima, É 10 litros a mais, Ou 10 litros a menos, Ó, A saída da Fernandias, Era ali, Tem uma rampa, E daí, Passa por baixo aqui, Logo ali na frente, Já tem um viaduto, Ó, E a Fernandias, A PR381 já é ali, Ó, E a HI é, Vai sentindo a capital, Pineira, Então, Essa marcação de posto a posto, É interessante, Né? Porque, No próximo posto, Quando eu for abastecer, Eu já tenho mais ou menos, Uma base de quantos litros que vai, Né? Certo? E a média geral, Né? Saindo do sul, Vou ao nordeste, Volto, Aí ele fica marcando, A minha média geral, Quantos quilômetros deu, Na geral, Né? Pra fazer, Esse giro, Né? Sair do sul, E lá no nordeste, Voltar no sul, Aí eu fecho a viagem, Aí tipo, Dá 8, Ou 9 mil quilômetros, Por aproximadamente isso, Né? Gasto, 3 mil e, 400, Às vezes, 3 mil e, 300 litros, É, Acima de 3 mil litros, Gasto, Dinheiro que vai, Né? Meu, Brasil, É, Vamos que vamos, É dele que é dele, Olha só que maravilha, Chega a ser bonito, Que vê, Né? As lamparinas, As sinaleiras vermelhas, Ainda, E os farol brancos, Voltando, É, Veículo, Né? É uma quantidade, De veículo, Ah, Que incrível, E era isso, Então, A minha ideia, Era passar marginal, Né? Mostrando pra vocês, Aí, Né? A passagem por ali, Já fui me estendendo demais, Já estamos aqui, Já pertence pra Guarulhos, Vocês veem que é tudo emendado, São Paulo, Guarulhos, E, É, São Bernardo, Santo André, Nossa, É, Várias cidades, Né? Tudo emendado, Grande São Paulo, Petrópole, Né? Então tá, Pessoal, Finalizamos? É, Finalizemos? Ou finalizamos? Vamos finalizar, Então, Né? O vídeo, Agradeço a cada um de vocês, O vídeo, Na verdade, Quis mostrar, Então, A gente passando por São Paulo, À noite, E, Pra vocês também, Verem o movimento, Ver, Né? A cidade de São Paulo, À noite, E, Conseguir, Né? Ter essa oportunidade, Por causa do dia também, Né? Passando, Nesse horário aqui, Tá, É bem tranquilo o movimento aí, Porque, Se fosse passar, Num horário que é, Congestionamento, Não tem nem como, Tá, Ficar agravando, Porque é muito, Para, Arranca, Para, Arranca, Então assim, O fluxo andou bem, Eu também andei bem, Conseguimos aí, Fazer uma, Uma travessia aí, Pela, Pela Marginal Tietê, Né? Por São Paulo aí, Tranquilo, Sem problemas, Ó, Depois, Que você entra na Dutra, A única saída que você tem, É aqui, Quer dizer, A primeira saída, Né? Ó, E daí, Tem o viaduto ali, Para fazer o, O retorno, Se você não quiser, Fazer o retorno aqui, Você não conseguir também, Fazer o retorno, Nesse viaduto, É ruim, Porque você tem que, Entrar para dentro da cidade, Aí, Não aconselho não, Eu já iria lá no, No acesso que vai dar, Que vai para o aeroporto, É mais largo, Né? É mais, Mais estrutura para caminhão, Né? Mas se você tiver de automóvel, Se perdeu, Pega a lateral aí, As placas estão indicando, Né? Retorno, Ó, Retorno, Aí você, Faz o retorno aqui, Nesse viaduto aqui, Nessa cidade de Guarulhos, Quilômetro, Quilômetro 222, Quer dizer, Que eu tenho 222 quilômetros, Para chegar lá, Na divisa, Do estado de São Paulo, Com o Rio de Janeiro, Entendeu, Carlos, Carlos Pinto, Eu estou falando daqui, Né? Então vocês imaginam, Lá na, Na divisa lá do Paraná, Com o São Paulo, Quando você entra, Então, Está na BR-116, Ela vai te dar a quilometragem, Para chegar até na divisa, No estado do Rio, Na BR-116, Aqui a Dutra, É BR-116, Ó, Quilômetro 221, Com mais um pouquinho só ali, Eu vou levar vocês até o acesso, Do aeroporto internacional de Guarulhos, Eu deixo vocês ali, Na entrada do aeroporto, Vocês pegam o avião, E voltam para casa, E aí a viagem encerra aqui, De caminhão, Encerra para vocês aqui, Já, 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 Você foi a pipoca, Tomaram todo o Guaraná já, É, Então, Já deu, Né? Para vocês, Já viajaram bastante, Vem cá, Vamos que vamos, É delicadinho, Vocês viram que na expressa aqui, É bem menos movimento, Até é bom, Porque quem não vai acessar, Apalado nenhum, Pega a expressa aqui, Já era, Né? Bora, Para quem está na lateral, E quer entrar na expressa, Aqui na frente, Tem um acesso, Faz na frente do presídio, É, É, Hotel Laje de Pedra, É, Eu não quero hospedar esse hotel, Dá a lua, Ah, Ficou dia agora, Olha lá, Olha lá a placa lá, Pumbica, Avenida Santos Dumont, Aeroporto Internacional de Guarulhos, Olha lá o pessoal acessando lá, Você tem que ficar na lateral, Para fazer o retorno, Olha lá, Entra ali, Passa por baixo, Entra, E é só seguir as placas, Quando diz o retorno, E tudo certo, Beleza então, Um abraço, Que a paz, O senhor esteja com cada um de vocês, Muito obrigado, Por ter chegado até o final do vídeo, E a gente se encontra amanhã então, Neste mesmo canal, Neste mesmo horário, Né? Viajando pelas estradas do Brasil aí, Né? E junto com o Kiko Bonese, E o Simblar, Valeu? Tudo de bom então, Tchau! Tchau! Tchau!